Ponta Marinha Conta a Marinha, revela o segredo que roubou a tua alegria Que dói no meu peito olhar e te ver tão aflita Por trás do sorriso que esconde o teu pranto, Maria Canta, Maria Quebra o silêncio e levanta a tua voz, minha amiga Que o medo não deve calar o teu canto, Maria E só Deus conhece o tamanho da tua agonia Denuncia Que tua voz é poder de lutar contra essa covardia E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra que não tá sozinha Confia Confia Lembra do amor desse homem gentil que dizia Eu não te condeno, Maria Eu te dou minha vida Aquele que veio do vento e de outra Maria Confia Conta comigo, Maria Conta comigo, Maria Conta comigo, Maria Denuncia Que tua voz Que tua voz é poder de lutar contra essa covardia E nada no mundo supera E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra que tua voz é poder de lutar contra essa covardia Lembra que não tá sozinha E nada no mundo supera o valor de uma vida Conta comigo, Maria 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 No Brasil, mulheres de toda a idade, tipo físico e classe social sofrem violências e abusos Sua voz é poder para lutar contra essa covardia Ligue 180 e denuncie Ligue 180 e denuncie Conta comigo, Maria 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 Conta comigo, Maria